E o poeta Paulo Leminski na coluna do Nelson Mota. Parceiro de Caetano Veloso e de outras feras, o poeta paranaense Paulo Leminski foi descrito como um polaco louco paca. Ele morreu em 89 e agora virou campeão de vendas nas livrarias e está na coluna de hoje do Nelson Mota. De repente me lembro do verde, a cor verde, a mais verde que existe, a cor mais alegre, a cor mais triste, o verde que vestes, o verde que vestiste. Não é preciso justificar isso à luz de nada. De repente, sem que ninguém saiba explicar bem porquê, mais de 20 anos depois da sua morte, o poeta Paulo Leminski virou um fenômeno literário. Seu livro Toda Poesia, há semanas, ocupa os primeiros lugares na lista dos mais vendidos e se tornou um best-seller para as novas gerações. A melhor explicação é a alta qualidade e originalidade da sua poesia. Mas isso nunca vendeu livro. No dia em que te vi, no dia em que me viste. Ele cantou assim em casa. Eu terminei gravando essa música porque eu achei que era uma canção que era um grande poema. Sai o sol e a lua, sai mamãe, sai papai. O povo vai pra rua, marcha de bebê não sai. Precisava não acenar, tanta felicidade é o rio que vai. Filho de polonês com uma negra brasileira, o curitibano Paulo Leminski foi um dos melhores e mais produtivos poetas da nossa geração. Falava japonês e latim, era faixa preta de judô, um doidão erudito que amava bares e biritas. Traduziu James Joyce e John Lennon para os brasileiros e foi parceiro de Caetano Veloso e Gilberto Gil. E só viveu 45 anos. Leminski publicou seus primeiros poemas com 20 anos e não parou mais. Isso de querer ser exatamente o que a gente é, ainda vai nos levar além. Paulo Leminski. E para o grande poeta e ensaísta Augusto de Campos, o maior poeta brasileiro da sua geração. Que misturou poesia concreta com coloquialismo e o humor modernista com a densidade fulminante do aikai japonês. No mínimo de palavras, um máximo de significados. O fio foi, o fio da foi, retrato de lado, retrato de frente, de mim me faça ficar diferente. Além de poeta, tradutor e letrista, Leminski escreveu excelentes biografias do poeta japonês Bachô, do revolucionário russo Leon Trotsky e uma bastante polêmica, de Jesus Cristo. Lançou inúmeros livros de poesia com títulos que revelam o seu estilo e seu humor. Como Distraídos Venceremos. Paulo, a distração leva a vitória. Eu acho o seguinte, prestar atenção não adiantou nada, né? Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Não fosse isso e era menos, não fosse tanto, era quase. Esse é o título de um dos melhores livros do Leminski e poderia também ser a sua autobiografia e o seu epitáfio. Tanto tempo depois da sua morte, nunca a sua poesia esteve tão viva. E a sua profecia do Distraídos Venceremos se realizou plenamente. É através da loucura dos poetas, através da ruptura que eles representam, que a sociedade respira. A poesia musicada de Paulo Leminski, que você ouviu agora na coluna do Nelson Mota, estão na rádio online do Jornal da Globo, na nossa página na internet.